Olá, meu nome é Ricardo Galhoso e é com muito prazer que eu dou abertura aqui a mais a primeira edição do Casarara, que é um evento franco-brasileiro que tem como mote principal a divulgação da cultura brasileira no mercado europeu e eu tenho dois convidados ilustres que além de serem profissionais incríveis são amigos de trabalho. Hoje eu vou falar com a Simone Quintas, que é idealizadora da Semana Criativa de Tiradentes e com Sérgio Matos, um grande designer brasileiro. A Casarara, esse é um dia muito especial porque a gente vai falar de um assunto que eu tenho com muito carinho, que é o design brasileiro e tudo que ele carrega de dados, de informação, de tradição, de história, a estética, do jeito de pensar, do nosso lifestyle, com esse adjetivo do tupiniquim de uma forma muito requintada. A gente vai falar também da valorização do artesanato, da sustentabilidade, do design brasileiro visto no mercado internacional e aqui também, claro, e também na matéria-prima. Eu vou começar falando um pouquinho de um pouquinho de mim. Novamente, meu nome é Ricardo Gaioso, eu sou jornalista, por coincidência, fiz especialização em Paris, então estou me sentindo em casa, achei mó. E o meu trabalho naquela época foi basicamente visitar as semanas de design do mercado europeu e traduzir para as revistas brasileiras. Então, fui colaborador de alguns títulos nacionais, como a Casa Cláudia, a Wish Casa, eu fiz bastante coisa também na Casa Vogue e Casa com K, onde eu fui diretor durante alguns anos. Esse trabalho me rendeu poder viajar muito por conta do design. Eu fiz cobertura das principais feiras de design do mundo, visitando mais de 30 países. Então, eu consegui também trazer um pouquinho desse olhar global para o mercado daqui. Então, comecei a trabalhar com os criadores, com as marcas, com as publicações locais. Comecei também a editar todas essas informações e esses lançamentos para o mercado internacional. Então, fiz colaboração com algumas revistas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Áustria e na França. Eu vou começar passando a palavra também para o Sérgio, acho que ele vai conseguir falar um pouquinho do trabalho dele. Ele não é apenas um criador comum, um designer de loja, ele tem uma trajetória de vida muito interessante. E quando a gente pergunta, quando a gente escuta aquela palavra, aquela pergunta chata sobre o processo criativo, com certeza o Sérgio não é mais um do mesmo. Olá, Sérgio. Ricardo, bom. Obrigado. Bom, eu tenho um estúdio já há 10 anos. E eu escolhi para o meu estúdio que ele tenha uma identidade que seja ligada à identidade brasileira, à cultura brasileira, à identidade regional e, principalmente, o artesanal. Eu acho que o artesanal está presente em quase todos os projetos desenvolvidos pelo estúdio. E o estúdio tem três formas de trabalhar. São os produtos que são desenvolvidos para o estúdio e todos eles têm essa identidade. Geralmente, é muito ligada ao Nordeste do Brasil essa identidade, que é onde eu tenho o meu estúdio, em Campina Grande, na Paraíba. E essa identidade do Nordeste, eu acho que está presente na grande maioria dos produtos que a gente desenvolve para o estúdio. O estúdio também colabora com algumas empresas. Então, eu desenvolvo produtos para algumas indústrias aqui no Brasil. E aí, sim, eu mesco essa identidade que tem do meu estúdio com a identidade da empresa para produzir essas novas peças. E nós temos também um trabalho já de seis anos com comunidades. Geralmente, o estúdio é contratado por instituições como o Governo do Estado, o Sebrae, o Unesco. E nós desenvolvemos produtos para essas comunidades. Esses produtos são desenvolvidos para que a comunidade se torne autônoma. Então, não é um produto que eu estou desenvolvendo para o meu estúdio comercializar, ou para o Sebrae, ou para outra instituição comercializar. A ideia é que essas comunidades possam comercializar. Eu sou um dos consultores desse projeto, mas entram vários outros consultores que preparam essas pessoas para que elas consigam seguir sozinhas, sem depender do meu estúdio ou de instituição. Então, há cinco anos, eu trabalho também no Amazonas, que é um trabalho que eu acho que é o que mais representa o estúdio, eu acho que é o que mais gosto de fazer, que é esse trabalho dentro das comunidades indígenas, que para mim foi um aprendizado enorme. Eu poder entrar dentro dessas comunidades, poder compartilhar com eles. E como a gente está trabalhando com comunidades indígenas dentro do Amazonas, é um trabalho bem delicado, porque nós estamos falando aí de uma identidade ancestral, que às vezes é intocável, a gente não pode também modificar. Então, é um trabalho que vai com muito cuidado. das peças, eu costumo dizer que eu sou coautor das peças que são criadas junto com essas comunidades, porque eles entram com toda a carga de identidade deles, com a matéria-prima que é local, com as tramas que são ancestrais, e eu entro com o que eu entendo do que o mercado precisa. Então, os tamanhos, as peças. Então, todas as peças que são desenvolvidas são conversadas com todo o grupo. Então, através das histórias, das lendas, do que eu encontro em volta dessa comunidade, é que eu desenvolvo o produto. Então, para que a identidade acabe sendo amarrada dentro de cada etnia. Então, por isso eu acho que tem dado certo, por isso que as comunidades se identificam com os produtos que são criados. E eu acho que esse é um projeto bem bacana que o Sebrae criou, que se chama Projeto Brasil Original, e que tem mudado a realidade de muitas comunidades. Vou citar um exemplo de alguma comunidade que hoje vive basicamente do artesanato. Antes, o artesanato deles, o artesanato original, era uma moeda de troca. Então, eles iam para as cidades mais próximas e trocavam por alimentos ou roupas usadas. E hoje eles sabem o valor do artesanato deles. Porque a gente colocou essas comunidades em contato com as grandes empresas, as grandes lojas dentro do Brasil. E hoje eles estão até exportando. E hoje eles sabem o valor do trabalho deles e eles não usam isso mais como moeda de troca, e sim como renda para a família. Então, geralmente a gente começa com 10, 12 pessoas. Hoje a maioria das comunidades estão trabalhando com 50, 60, 70 pessoas. E antes era um trabalho só das mulheres. Hoje os homens contribuem também. Então, isso também tem ajudado porque virou a principal fonte de renda de cada família. Bom, esse é um pouco do que o estúdio tem feito. E tudo que a gente desenvolve para o estúdio também tem essa carga de identidade, tem o artesanal. Então, o artesanato está presente em todos os projetos que a gente faz. Sérgio, você está abordando um assunto que me interessa muito. Porque eu estive em uma viagem no Amazonas e visitei uma marcenaria local que é financiada pela instituição privada. e o que eu descobri lá me deixou muito impressionado. Era uma marcenaria completa com muita matéria-prima, com o maquinário muito bem cuidado, tudo muito novo. Existiam, inclusive, o material necessário para fazer reciclagem de papel, de tecido. Então, era um projeto bem interessante. E eu vi uma coisa que eu nunca vou esquecer. um dos marceneiros virou para mim e falou olha, aqui a gente tem tudo. Tem abundância de matéria-prima, tem todo o maquinário, a gente tem tempo para nos dedicarmos para isso, mas faltam ideias. E quando eu ouvi isso, eu fiquei muito impressionado. Eu abri o olho e falei nossa, é exatamente o contrário da minha realidade. Eu tenho muita ideia e não consigo aqui dentro do meu trabalho com as empresas e com todas as oportunidades que a gente consegue desenvolver. A matéria-prima é sempre um desafio e ter também essa estrutura lá é difícil. E o que do seu discurso me chama atenção é como, de fato, uma vez que o design carrega realmente essa ancestralidade e essa riqueza dessa tradição dos nossos povos, como transformar isso de uma forma relevante para o mercado hoje e para as expectativas do cenário não só comercial, mas de consumo mesmo, sem... mantendo todas essas tradições apóstolos. Eu lembro que, até visitando uma comunidade ribeirinha, eles reclamavam muito porque não vendiam as coisas. Todo o processo de subsistência deles era colocado em xeque porque havia um interesse pequeno de consumo desse artesanato que, naquela ocasião em específico, se tratava de animais em miniatura, o boto, o jacaré, em madeiras, às vezes, super nobres que poderiam ser usadas de uma outra forma, né? Isso. Bom, muita gente me questiona também a respeito disso, de por que não usar a criatividade das pessoas, dos locais ali para poder produzir. Então, eu falo, por que você não ensina eles a desenvolver novos produtos? É que isso é muito difícil, né? Por exemplo, eu, como designer, eu estudei cinco anos para poder conseguir desenvolver produtos. Às vezes, as pessoas não têm ideia também do que é esse mercado que a gente imagina, esse mercado de decoração, do que ele precisa. Só um exemplo. na comunidade em São Gabriel da Cachoeira, eu trabalhei com oito etnias, e durante dez dias nós estávamos desenvolvendo uma fruteira, né? Então, todos os dias eu falava a respeito da fruteira, vamos fazer a fruteira, e eles, com vergonha, não me perguntaram, mas no último dia uma senhora me perguntou, ela falou, Sérgio, o que é fruteira? Então, elas não têm noção do que... Aí que eu percebi que tudo isso precisava ser muito explicado do que a gente estava fazendo, né? Porque fruteira, para eles, é uma árvore que dá frutos. Eles não têm objetos de decoração em casa, é só utensílios que eles usam no dia a dia. Então, eles não sabiam realmente o que era fruteira. Então, a partir desse momento, cada comunidade que eu vou explica o que é, para que vai servir, para que as pessoas vão usar, para que eles tenham ideia desse mercado. mas eu sei que cada etnia, por exemplo, que eu trabalhei no Amazonas, eles têm um artesanato incrível, o artesanato original deles. Mas criar, pensando nesse público que a gente imagina que vai vender, que é esse mercado de decoração, é muito difícil para eles, por isso. Então, eles acabam fazendo o mesmo que eles encontram, o que eles veem nas feiras de lá. Por exemplo, você falou que existe muito bicho de madeira. Então, é o que quase todas as comunidades fazem, todos os outros repetem. Então, isso de criar algo novo é muito difícil. Então, acho que precisa de alguém para ir lá e despertar isso neles. E tem comunidades, claro, que eu já trabalhei, por exemplo, em Barcelos, que hoje elas conseguem criar novos produtos sozinhos. e isso é interessante. Mas ainda é uma questão isolada, tipo, uma ou outra artesã consegue fazer isso, com todos. Então, matéria-prima, ela se tem demais, falta acesso ao mercado. O pessoal, por exemplo, no Amazonas, é muito difícil o amazonense comprar produtos que são produzidos no Amazonas ou produtos indígenas, porque é muito comum para eles isso, faz parte do dia a dia deles. Então, isso não gera um interesse de algo novo, por exemplo. Então, eles preferem comprar coisas que vêm de fora, que acham interessante, o pessoal das cidades maiores lá. E eu acho que isso acontece mais ou menos em todo lugar. Por exemplo, aqui nas grandes cidades aqui no Brasil, às vezes as pessoas preferem comprar algo que venha de fora, também de outro país, porque é interessante, é novo, né? Então, quando você mostra algo novo, cria algo novo dentro dessas comunidades, e aí mostra, por exemplo, em Manaus, esses produtos que nós criamos dentro dessas comunidades indígenas, hoje em dia, estão sendo usados, né? Em decoração de hotéis, restaurantes, as pessoas que moram em Manaus têm comprado, então, porque a gente conseguiu trazer algo novo, mas com a identidade de lá do Amazonas. Então, às vezes, as pessoas querem colocar isso em casa, porque é novo, porque é bonito, mas porque têm essa identidade do estado deles também. Boa, ótimo. Simone, conta para a gente, eu acho que você tem aí um assunto maravilhoso na mão, contando um pouquinho do seu êxodo urbano. Vou contar, vou contar, sim. Escutando o Sérgio, até tem muita semelhança mesmo, o Brasil é enorme, mas tem umas coisas que realmente são muito comuns em qualquer lugar. mas acho que para falar um pouquinho da Semana Criativa, vou ter que contar, vou passar umas casinhas para trás, falar um pouquinho de mim, de que aconteceu isso. Assim como o Ricardo, eu sou jornalista também, e trabalhei 20 anos na Casa Jardim, comecei lá muito nova, meus últimos 10, quase 10 anos lá foram na direção da revista, mas eu sempre tive verdadeira, assim, adoração por artesanato, por ouvir história de artesão, então sempre foi uma sessão que eu coloquei na Casa Jardim e era uma, sempre quando eu tinha, era possível, eu gostava de, eu mesma fazia entrevista e escrever essa matéria. E assim, era um pouco frustrante, porque quando eu escrevi, em qualquer lugar isso, tá, no Brasil, porque era, a gente fazia com artesão de todos os quantos lugares, eu via sempre a mesma história, né, eu fico mais daquele artesanato de tradição, aquele que, né, que é passado de geração em geração, é sempre esse mais o foco que eu olhei. E eu sempre sentia que as próximas gerações não tinham interesse em dar continuidade a um trabalho que vinha passado, né, de família. E eu ficava, caramba, quem é que vai continuar isso? Isso é a nossa história, isso é a nossa cultura. Se essa pessoa parar de fazer essa rede, né, acho que é no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, que tem aquelas redes maravilhosas, tem, enfim, começou a me dar uma nóia mesmo disso, né. E aí, e design também foi um assunto que eu amei e tal, por outro lado, eu não sei fazer nada, não sei, tenho habilidade zero, manual, e essa vontade de poder fazer alguma coisa para ajudar e não sabia bem o quê. Eu lembro até hoje quando chegava as coisas que o Renato Imbruiz criava com comunidades ou amava, o Marcelo Rosenbaum no Barra Queimada, como ele começou a pegar mais forte início, o próprio Sérgio, eu lembro claramente quando eu vi na redação as primeiras imagens que o Sérgio mandou dessas comunidades de Marcelo, de São Gabriel da Cachoeira, é esse o nome, né, Sérgio? Eu lembro quando chegou aquilo, eu fiquei louca, eu falava, gente, isso é incrível, o que eu posso fazer? Eu queria estar dentro daquilo, eu lembro de falar para o Marcelo, posso ficar com você para as insedições que ele fazia, mas eu não conseguia sair da revista, enfim. E aí, aos poucos, foi me dando essa vontade mesmo de estar mais atuante nisso, e aí foi quando, depois de um tempo também, enfim, vou tentar focar aqui a história, porque a história é longa, mas teve um momento mesmo que eu tive coragem de largar uma profissão que eu amava mesmo, eu fui 20 anos a casa de 20 anos, eu fui muito feliz, mas eu tive coragem de me despedir para cair de cabeça nesse mundo. E eu não sendo designer e nem apesã e com habilidade manual zero, eu achei que a única coisa que eu poderia fazer é construir pontes, né, o que esse tempo todo na revista me deu foi conhecer pessoas, então hoje eu brinco qual é a minha profissão, eu falo, eu sou consultora de pontes, eu fico juntando as pessoas, é isso que eu faço, e a semana criativa é um pouco disso, né, quando eu saí da Casa Jardim, então veio aos poucos o professor surgindo da ideia, enfim, eu já frequentava muito Tiradentes, sempre adorei Tiradentes, adorava os artesãos que tinham aqui na região, então eu resolvi fazer alguma coisa com eles, porque assim como o Sérgio também sofriam de estarem há muito tempo fazendo a mesma coisa, tinha a impressão pequeno que tinha batido num teto, não conseguiam mais vender como antes, já existia também uma certa frustração de estar cansado de fazer a mesma coisa, então eu resolvi fazer alguma coisa por aqui, e aí juntei com os amigos designers que eu conhecia, falei, vocês só vão fazer umas imersões, né, de eu juntar um grupo de artesãos que Tiradentes e vocês irem pra lá e aí fazer exatamente o que o Sérgio faz, né, só que numa outra dinâmica, né, porque eram mais designers e a gente junta grupos de cinco artesãos. Pra minha surpresa, o pessoal começou a surfar e curtir essa ideia, no primeiro ano veio o Paulo Alves, o pessoal do Nada Se Leve, enfim, os brincos que são os desbravadores aí da história, porque nem eu sabia muito bem o que ia dar. E aí, quando a gente começou a fazer esse processo, eu senti que um grande problema quando você cria esses projetos é depois da divulgação disso, né, pra que ele não morra na praia, né, então aí veio a ideia do festival, né, o festival era o jeito da gente bater bumbo, da gente mostrar o que estava sendo feito aqui, o que estava sendo feito nessa região. Em contrapartida, também valorizar esse trabalho, né, porque eu posso dizer que em 20 anos de Casa e Jardim, eu acho que eu conto, não conto 10 projetos de decoração que a gente tenha publicado que tenha, que eu visto, nossa, quanta coisa legal de arte popular, de artesanato. Hoje em dia, mas graças a Deus isso está mudando, mas naquela época não se via, as pessoas achavam que era cafona, que não tinha nada a ver, que era horrível, enfim, não tinha uma valorização no nosso meio disso. Então, acho que o festival veio pra coroar essa imersão, sabe, pra gente poder bater bumbo, pra gente poder divulgar o que esses artesans eram capazes de fazer. E aí, esses designers, eles vêm numa doação total de tempo, no caso da Semana Criativa, eles vêm porque realmente é uma troca muito bonita, acho que o Sérgio falou isso também, é muito legal que se aprende, eles têm um domínio de técnicas que a gente nunca tem nas grandes cidades essa oportunidade, né, e eu estou falando de um pedacinho de Minas Gerais, e o Minas é grande, eu estou falando de uma região, mas se você pensar isso no Brasil todo, a riqueza que tem no Brasil, em cada estado, cada estado, cada região de cada estado, é muito plural. Eu estou aqui, acho que eu posso ficar aqui durante muitos anos que eu vou ter caldo aí para trabalhar, né? Então, assim, acho que tem ações como a do Sérgio, como do Rosenbaum, como de vários designs, a Luiza Croco, a gente pode aí falar de próprio embruízo, assim, a gente consegue ter uma produção maravilhosa, eu acho que isso dá uma identidade realmente para o design brasileiro, né? E a preocupação, assim como a do Sérgio comentou, é como você mexe nisso sem jogar para trás, sem jogar fora uma tradição, né? Isso é muito sério, né? Como você atualiza, como você coloca isso no mercado sem destruir uma técnica, Sem largar a mão disso, né? Então, acho que isso que é o nosso desafio hoje, né? E, claro, né? Isso tudo acaba gerando produto, acaba gerando uma fonte de renda, mas o que eu sinto é que mais do que a renda, pelo menos aqui nessa região que eu estou, é o reconhecimento, é o melhor prêmio que essas pessoas podem ganhar, sabe? Elas olharam e falam, nossa, realmente o que eu faço é bacana, né? Ninguém, as pessoas estão olhando e estão prestando atenção, acho que esse é o melhor presente que a gente pode dar para eles. Eu tenho, eu separei, não sei se vocês querem ver agora, talvez seja até mais fácil eu explicar isso que eu estou falando, até encurtar a caminha, mostrar algumas imagens que eu acho que de algumas coisas que a gente já fez na semana que talvez resumam um pouco de tudo que eu estou falando. Vamos lá, aqui aparece aqui menorzinho. Esse é o Raimundo Nonato, ele é um ferreiro, ele, pode voltar, continua lá nele um pouquinho, eu já volto, isso, o Nonato, ele aprendeu com o pai, o mestrezinho, ele é um mestre, o pai dele, e ele faz todas essas ferragens dessas casas, dessas fazendas, coloniais, das próprias igrejas tombadas aqui de Tiradentes, então quando tem que fazer alguma manutenção nessa parte toda de ferragem, é o pai dele que faz, inclusive, e ele aprendeu o ofício com ele. E quando a gente conheceu o Nonato, ele fazia só esse tipo de trabalho, quer dizer, ele continua fazendo, ele não deixou de fazer isso, mas era um mercado muito pequeno, um mercado muito, você tem que ter uma casa de fazenda, tem que ter uma cara colonial para você entender, para você chamar, contratar um Nonato. Então a ideia, como a gente faz, ele trabalha com essa ferraria toda manual, de vermelhar o ferro, de bater na bigor, um trabalho bem forte, bem bacana, e a ideia era como a gente podia trazer um pouco de outras coisas dentro dessa técnica dele. É importante falar que o Nonato, ele tem um orgulho tremendo, porque quando alguém encomenda uma fechadura para ele, como essa que vocês estão vendo, ele tem que pensar no segredo dessa fechadura. Então o tempo inteiro quando ele mostra o trabalho dele, ele fala, eu fico tão feliz porque eu consegui um segredo novo para essa chave. Então ele tem a parte da ferragemina, ele tem que quebrar a cabeça para conseguir para cada chave abrir de uma forma diferente. E aí pensando nisso, aí pode mudar a imagem. Os desardes que estão construindo com ele a mesa cadeado, que era um jeito de valorizar o cadeado, o cadeado não, a ferragemina, essa chave, esqueci a palavra, que ele gostava tanto. E aí surge essa mesa que ela é toda de ferro, toda torneada na mão, ela levanta o tampo e você abre e tranca o tampo mesmo e faz aquele barulhinho que ele gosta de fleque, sempre com o criador quando faz a chave, faz aquele fleque. E a chave ganha ali um destaque no tampo da mesa, porque aquilo é uma coisa muito importante para ele. Então esse foi o jeito que a gente construiu junto com ele, fazer uma peça mais urbana, mais... uma pegada mais industrial até, mas que também que não tirasse a história dele dali. Então essa mesa ela conta muito a história que é importante para o Nonato. Aí essa peça que eu trouxe dele. Trouxe mais uma peça também, pode passar, por favor. Esse é um cravo, o Nonato, o cravo, para quem não sabe, é um prego, só que é um prego todo feito à mão e ele faz todos esses pregos, tudo que ele faz, ele faz o preguinho, o tamanho que for, ele faz isso na mão e aí surgiu a ideia de se fazer um cravão, um pendurador que é um cravo grande, deve ser mais ou menos, agora em centímetros, mas ele é grande. E aí foi a ideia da gente hiperdimensionar o que ele fazia também e ficou também super industrial também com essa pegada, enfim, e é um trabalho super, super tradicional dele. Pode passar, por favor. Esse chama aqui, não estou enxergando aqui direito quem que é. Ah, esse é o Rondinelli. Rondinelli, quando a gente conheceu, ele fazia só entalhe em art sacra, então ele era contratado todos os padres da região para fazer o altar, sacrário, esse tipo de coisa, ele ainda faz isso, inclusive. Foi o opício que ele aprendeu com o pai, o pai faz isso também, e ele só fazia art sacra, então também ficava com o mercado muito restrito as encomendas dos padres aqui da região, embora aqui sejam muito católicos, também tem um limite de trabalho. E ele é o entalhador que entalha tudo, então acho que o trabalho foi como soltar a mão dele, como ele extrapolar essa entalhe e ir para outros objetos. Pode mudar, por favor. Esse foi um trabalho que ele desenvolveu com a Maria Fernanda Paz de Barros e o Sérgio Cabral, já ia falar Sérgio Márcio, de criar essas colheres, isso foi em 2018. Ele começou primeiro por essas mais simples e depois ele foi para essas mais rebuscadas, que daí já foi um trabalho, foi uma ideia dele, então ele foi soltando a mão e aí ele foi pirando, tem várias colheres, eu só peguei esses modelos. Mas é interessante como ele começou com essas mais simples e ele foi, e se você ver, tem muito ainda desse rebuscado, desse barroco, que é a fonte do trabalho dele. A próxima foto é uma peça que não foi feita para a Semana Criativa, ela não é nossa, foi uma coleção feita pela Maria Fernanda Paz de Barros, da Ian Catu. A Maria Fernanda veio para Tiradentes, ela fez parte de um grupo de imersão e se cantou pelos artesãos, isso aconteceu muito já, as pessoas acabam voltando para fazer suas próprias coleções com eles. E ela fez uma coleção grande e essa foi uma das peças que ela fez, foi uma cômoda que o Rondinelli ele entalhou todas as gavetas dessa cômoda. Enfim, acho que é uma cômoda de um design super reto, super limpo, e você tem esse lado barroco dele, essa mescla aí, que eu acho super legal. Pode passar. Aqui é o Vaguinho, ele, em Tiradentes, para quem não conhece, é muito comum vocês verem umas luminárias marroquinas espalhadas pela cidade, o que é surreal, porque não tem nada de colonial isso. Mas é porque tem uma história que em um certo momento veio um português para a cidade e esse português foi ensinar alguns artesãos que estavam sem trabalho, foi dar um ofício para ele e ensinou a fazer essas lanternas. E o pai do Vaguinho foi uma dessas aprendizes desse português. Desde então, o pai dele já faleceu, ele continua fazendo essas lanternas também marroquinas. Ele foi um caso, muito de alguém que estava bem desanimado, uma pessoa que estava cheia, tem aquela criatividade dentro, aquela energia, nem criatividade ainda dentro dele e ele querendo fazer alguma coisa, não sabia o quê. Porque na cabeça dele ele aprendeu a fazer assim e ele tinha que continuar fazendo assim. Então, acho que foi meio libertador para ele na hora que você falou, olha, com essa técnica você pode fazer milhares de outras coisas. Ele trabalha simulação e vida. E aí, pode mudar, por favor. E aí, na primeira edição da Semana Criativa, eu lembro do Guilherme Leite Ribeiro do Nada Se Leva falando sobre Brancuzi para ele, contando sobre quem foi Brancuzi e tudo mais. E juntos eles acabaram construindo essa luminária que é uma, que tem uma pegada do que ele fazia das marroquinas, é o mesmo vidro, é o mesmo lação, tudo que ele usava, só que usou de uma maneira diferente. Foi o primeiro exercício que ele fez. Essa peça até chegou a ir para uma loja de São Paulo, de iluminação. E aí, depois, falando um pouquinho do que o Sérgio comentou, realmente não é muito fácil eles conseguirem criar sozinhos depois. Isso é uma preocupação nossa, de não abandonar. Então, a gente está com os artesãos desde a primeira edição de 2017, eles continuam com a gente. lógico que não é mais aquele trabalho intensivo como a gente faz com quem está começando, mas a gente brinca que não abandona. Então, todo ano, a gente continua criando, lógico, com menos ativos, mas a gente continua ali ajudando eles nas coleções, trocando com eles, os designers também, mas aí já começam a aparecer outras peças. A próxima luminária é um caso desse, pode mudar para que a gente liga. Essa luminária foi uma peça que ele criou sozinho, por isso que leva o nome dele e também usando exatamente a mesma técnica das luminárias marroquinas. Mas ele já fez um outro modelo, ele já soltou a criatividade dele, soltou a mão. Mas é difícil chegar, demora, tem muito eu e a ser sem o caminho para conseguir chegar numa peça. Aí acho que eu trouxe mais um artesão. Gente, eu estou sem óculos, eu não estou enxergando, está pequenininho aqui no meu computador. Você consegue ler para mim quem é? Você também está pequenininho, Lucas Silva. Ah, o Lucas. O Lucas. O pai dele é um santeiro importante aqui de Tiradentes, o Jango. E ele, quando a gente encontrou com ele, a gente, eu digo, meu sócio, Júnior, na semana, o Lucas estava trabalhando no correio de Tiradentes, entregando o carro, porque ele não estava conseguindo viver da arte dele. E a gente falou, não, a gente não pode deixar o Lucas no correio, nada contra o correio, mas, assim, ele é um artista, né? E ele foi o único dos filhos que tinha essa manhã também de esculpir. E ele esculpia exatamente o que o pai esculpia, que eram os anjos, os santos e tudo mais. Ele ainda faz isso muito bem. Mas ele foi uma coisa completamente diferente. Quando a gente estava com o Lucas e a gente conversando com ele, tentando pensar a peça, coisas que saíssem do lugar comum, assim, de repente ele chegou, se você puder mandar de slide. Ele começou, ele criou esse centro de mesa, ele sozinho fez esse centro de mesa daqui da minha direita, que tem as frutas em cima. Ele pegou uma folha que tinha no chão e ele mesmo esculpiu isso, foi talhando a madeira e esculpiu isso. E aí a gente notou que a gente não precisava ajudá-lo, ele já tinha isso dentro dele, acho que ele só precisava saber que ele podia fazer uma outra coisa que não o Santos, porque o Santos era o caminho do pai, que ele estava tentando, mas ele tinha uma outra vontade dele, que era essa, então esse escrito do Lucas foi muito bacana. Acho que a gente, no caso dele, só ajudou a, só deu um empurrão para ele saber que ele tinha outras coisas que ele gostaria de fazer. Aí surgiu uma linha enorme, uma coleção incrível de folhas, e aí ele foi encontrando folhas e fazendo, fazendo cintos de mesa. Então acho que isso é um pouquinho da semana, histórias, coisas diferentes que rolam, nem sei te dizer quantos produtos que a gente já fez, acho que mais, sei lá, quase 100 já nessa brincadeira desde 2017. Simone, vocês estão em qual edição e quando acontece a Semana Criativa? A Semana Criativa está na quarta edição esse ano, ela sempre acontece no mês de outubro, esse ano vai ser de 15 a 18. é um evento com uma pegada presencial muito forte, porque é uma experiência mesmo que a gente faz aqui, mas esse ano vai ser digital por motivos óbvios, a gente teve algumas perdas, alguns ganhos, e eu acho que o que prejudicou mais a gente esse ano foi realmente essas imersões que a gente faz, por conta da pandemia a gente teve que entender, a gente até tentou dar continuidade nela pelo WhatsApp, mas aí a gente chegou à conclusão de que era melhor parar e segurar essa turma para o ano que vem, então o projeto esse ano ele ficou bem, a parte do projeto ficou bem paralisada, então a gente esse ano está tocando mais no festival. A gente viu, eu acredito que os três, essa ascensão do artesanato de uma forma muito sutil, mas muito clara dessa passagem do artesanato visto como um como um simplório e assumindo esse papel mais transformador. E o discurso de vocês prova muito que todos esses elementos do artesanato vem muito de geração é passado de geração para geração. e muito do que acontece também do nosso lado é um pouco de receio de fazer uma coisa que pode ser mal vista ou que pode colocar em detrimento do que eles estão produzindo já há tanto tempo. Mas ao mesmo tempo do outro lado a gente tem essa conquista da valorização, do alto poder, da autoestima de produzir uma coisa que vai ser desejada e relevante. Tem limites? Como que funciona nesse fazer do que é visto como interessante naquele momento versus o que já é feito há muito tempo? Assim, numa casa da semana a gente não se reúne com o objetivo primeiro de criar produto, a gente se reúne com o objetivo de que forma a gente pode começar a cutucá-los e abrir a criatividade. Eu tenho certeza dentro do trabalho deles que criatividade é uma coisa que a gente adquire. Quanto mais a gente exercita, mais parece que ela vem e vai ter aquela angústia. Então, acho que nosso objetivo primeiro é esse. Consequentemente, é óbvio, o jeito da gente materializar isso é em cima de produtos. Então, é muito cuidadoso mesmo, para que isso não... A gente não chegue numa conversa com eles, olha, você tem que fazer isso que vende, isso aqui vai dar certo, isso aqui é comercial. No nosso caso, a gente não faz isso. A gente sabe que isso é importante, mas a gente não fica botando essa filha, até porque eu não sei se vai vender. Então, a história não é essa, é tentar, dentro do conhecimento deles, puxar lá de dentro alguma coisa que eles nem saibam que eles têm, que eles sabem fazer, que eles têm vontade, é tentar acessar esse lugar. E aí, é no presencial mesmo, é conversando, é muito papo, é muita... E vai, põe a mão na massa que a gente vai chegando. Então, assim, eu não sinto que tem um... Eu não sinto que eu estou corrompendo alguma coisa tradicional, porque eu não chego lá fazendo uma encomenda. Eu acho que isso é importante. É a primeira coisa que eu falo para os designers, aqui não é encomenda, se você quiser encomendar, você vem e faça a coleção, como a Fernanda foi, depois fez... Aqui não é encomenda, aqui é criação, é como o Sérgio falou, uma conciliação mesmo. Juntos a gente vai chegar nisso. Então, é tudo muito sutil. Tem coisa que é mais comercial, tem coisa que não é, é passarelo. Mas acho que a gente consegue o objetivo que é mostrar, olha quem está aqui, olha o que ele sabe fazer, olha o que a gente tem, olha quanta riqueza. Então, eu acho que o objetivo é esse, para a gente alcançar isso, para as pessoas prestarem atenção e olhar e falar, nossa, isso é incrível mesmo, a pedra sabão é legal, por que eu não tenho, eu estou vendo se tem ali alguma coisa de pedra sabão ali atrás, nos lados. Mas, enfim, isso ainda tem materiais incríveis que a gente pode trabalhar com eles, o mesmo entalhe, que aparentemente é super barroco, dá para fazer várias coisas. Enfim, eu acho que o objetivo é esse. eu acho que isso também está muito ligado a uma questão de autoestima. Se a gente for falar há 10, 15 anos atrás, até mais, eu acho que esse movimento do artesanato começou na década de 90 com a Ruth Cardoso, mas essa grande valorização mesmo, eu acho que eu senti realmente de 10 anos para cá, que as lojas começaram a comprar artesanato, então hoje tem loja que só trabalha com artesanato brasileiro, tem loja que num shopping de luxo aqui em São Paulo que vende artesanato do Brasil inteiro, então isso é uma questão de valorização e eu acho que muito de autoestima. E a autoestima começa, esse problema com a autoestima começa lá com o artesão. Então tem comunidades que eu cheguei no Amazonas, comunidade indígena, que a gente vai trabalhar lógico com a identidade deles, com a valorização dessa identidade, transformar isso em produto. Então tem comunidade que eu cheguei lá e eu faço uma entrevista com essa artesã, eu filmo, faço tipo um documentário para depois a gente quando for lançar o produto isso ajuda na comercialização. E eu me lembro de muitas artesãs que eu perguntava a respeito da etnia, qual é a sua etnia, e elas diziam eu moro já há 10 anos aqui na cidade, não sou mais de uma etnia, não sou indígena. Então quando a gente chega nessas comunidades a autoestima é muito baixa, então os produtos delas, elas acham que não valem tanto, então por isso elas acabam trocando por comida, por roupa usada. Então isso é uma construção e eu acho que o Sebrae tem um papel bem importante nisso, porque esse projeto de Sebrae ele trabalha no geral com artesão. Então, por exemplo, nós queríamos que eles sentissem que a identidade deles é valorizada, então o que o Sebrae fez? Trouxe eles para uma grande feira de decoração em São Paulo e eles que comercializam as peças, eles vieram para comercializar. Então quando eles viram as pessoas falando sobre o trabalho deles, falando que era lindo, que a identidade deles era uma coisa incrível, levamos eles para eventos de design, jornalistas se interessaram em publicar sobre o trabalho deles, então isso faz um, dá uma mexida com a autoestima dessa comunidade. E aí sim eles puderam ver que era importante a identidade deles, o material, as tramas que eles faziam, a história principalmente, e eu acho que isso mudou muito na comunidade. Hoje em dia, as mesmas pessoas que eu entrevistei, acho que até seria legal mostrar um vídeo depois deles falando sobre a identidade deles, sobre o orgulho que eles têm do artesanato deles. Muitos deles acabam desistindo de vender artesanato, porque eu moro no meio do Amazonas, ou eu moro aqui no Nordeste, é difícil, a gente não vai conseguir vender. e hoje as comunidades, uma comunidade principalmente que eu trabalhei lá no Amazonas, hoje elas conseguem exportar as peças delas, elas mandam para a Europa e mandam para os Estados Unidos. Então, hoje isso já não é mais uma desculpa, por estar isolado dentro do Amazonas. Então, eles são capacitados para usarem as redes sociais, usam o WhatsApp para vender, para fazer contato com clientes. o Sebrae ensinou eles a fazerem as boas fotos dos produtos, porque é a maneira deles comercializarem, como eles não têm uma loja própria, então eles colocam no Facebook, colocam no Instagram e isso eles conseguem divulgar para os clientes deles. Então, eu acho que a questão da autoestima foi trabalhada bastante nesse grupo e é uma questão de autoestima também da gente, eu acho que até os anos 90, por aí, a gente tinha muito receio de produto brasileiro, a gente queria o produto de fora, o importado, e hoje a gente vê uma grande maioria das pessoas buscando produtos brasileiros, porque eles são bons produtos, têm a mesma qualidade e têm a nossa identidade também. Sim, essa coisa de autoestima, desculpa, pode falar, cara. Pode falar. Não, eu acho que essa coisa de autoestima é super séria, eu acho que o sucesso de feiras como a Fenearte e da própria Semana Criativa, eu acho que vem dessa oportunidade que a gente coloca a pessoa e o artesão frente a frente. Você poder saber quem é que fez, conversar com a pessoa que fez aquela peça, entender a história dela, entender como é que surgiu aquilo, sabe? Se você vê o Nonato contando a história do cadeado e mostrando a mesa, aquela mesa que é simples, uma mesa bacana, ela vira uma mesa enorme para você, você cria uma relação com aquele produto completamente diferente quando você conhece quem fez. Eu acho que isso que o Sérgio falou é muito importante, a gente dar o protagonismo para ele, não dizer criar um produto, levar ele para o mercado e não, tem que estar lá, foi o Nonato que fez, entendeu? Com os designers e tal, mas tem que estar no mesmo, eu entendo que eles estão no mesmo patamar, sabe? Não tem os designers e o artesão, acho que é colocar todo mundo no mesmo nível, porque um ali não trabalhou sem o outro, e eu acho que quando a gente conta essa história, eu acho que isso está sendo muito valorizado, você ter uma peça que tem de fato um afeto, que tem um propósito, que tem uma história, na hora que você conta aquilo, aquela peça fica gigante, ela fica, ela ganha uma proporção maravilhosa, então eu brinco que os produtos da Semana Criativa eles têm que vir com historinha, porque faz parte do processo. Sim, e o curador acaba se tornando também terapeuta, paciente, é tudo, é uma grande família ali, eu falo sempre que o design é uma ferramenta de comunicação, porque na prática ninguém precisa produzir uma cadeira nova, a gente já tem o suficiente, o design ele está cada vez mais a cada dia se redescobrindo como realmente um livro, uma história, um conto, uma tradição, e é muito lindo quando a gente consegue trazer isso de uma forma atualizada, sem abrir mão de tudo o que aconteceu. Sérgio, você viaja o Brasil inteiro trabalhando aí com as comunidades e também com as lojas e com as marcas, olhando numa visão mais 360 graus, visto das dimensões continentais que temos por aqui, o que você imagina que seria importante dizer da essência do design brasileiro? Então, nessas viagens acho que me ajudou, acho que até a Simone falou um pouco sobre isso, que se a gente for trabalhar a identidade brasileira hoje, eu gosto até de citar um exemplo, eu saio na Paraíba, onde eu tenho o meu estúdio, por exemplo, eu saio do litoral e ando uma hora de carro ali e vou para Campina Grande, muda até o sotaque, e se eu entro mais um pouco, eu já entro em uma outra região, Cariri, já é outra cultura diferente, eu ando mais uma hora e estou no sertão, já é outra cultura completamente diferente e com coisas, artesãos ou técnicas totalmente diferentes nesse espaço de três horas de viagem, por exemplo. Agora, você imagina a dimensão do Brasil inteiro, o que a gente encontra de identidade e eu acho que eu me sinto privilegiado porque eu acho que eu consegui trabalhar dentro da identidade, da real identidade brasileira que é a identidade que são dos povos indígenas, então eu acho que a nossa, essa identidade das cidades é algo mais misturado de outras culturas, de muitas culturas, mas se a gente for falar de identidade brasileira, quem tem identidade brasileira realmente são os povos indígenas, então isso eu acho bacana e material para trabalhar a gente tem inúmeros, artesão que quer trabalhar, que precisa trabalhar também tem muitos, então eu acho que o design, o designer precisa se aproximar mais dessas culturas e não só extrair, mas ir lá para ajudar e também contribuir, fazer uma troca e isso é sempre bom, agora tudo com muito respeito, muito cuidado, como a Simone falou, não é questão de impor, eu me lembro que quando eu estudava eu acompanhei alguns processos de consultorias de alguns designers e era uma coisa de imposição, a pessoa tinha que fazer, parece que a pessoa era o empregado do designer e isso me incomodava isso, exatamente, e não deve ser assim, tem que ser uma troca, para ser uma relação duradoura precisa ser uma troca, e tem artesãos que trabalham comigo no meu estúdio há 10 anos, se fosse uma relação que não fosse uma troca, que não fosse algo assim, com certeza eles fariam para mim uma peça e depois nunca mais trabalhariam comigo, então tem muita coisa para ser explorada ainda dentro do Brasil e muita gente precisando de novos projetos, de novas ideias. Eu acho assim, falando dessa coisa do design também, eu acho que o design brasileiro, quando ele juntou o conceito à mão, seja ele qual for, o estilo que for, o material que for, eu acho que a identidade vem daí, sabe, acho que essa mistura criou uma cara, isso é a cara do Brasil, é que nem olhar para o design escandinavo, você bater o olho e falar, esse é o design escandinavo, esse é o italiano, quando eu vejo uma peça do Sérgio, uma peça do Paulo Alves, eu olho e falo, cara, isso é o Brasil, porque tem uma inspiração na natureza, porque tem o feito à mão envolvido, acho que isso é muito a nossa cara, eu acho que isso é, hoje se eu falar de essência, não dá para falar um estilo, lógico, o indígena, eu concordo que isso é o verdadeiro, é o puro, mas a gente tem muita coisa para explorar, explorar no bom sentido, e isso acho que vai dar uma cara de um design brasileiro, na hora que a gente conseguir criar essa, a pessoa bater o olho e falar, pai, isso só tem lá, esse trançado só tem lá, esse tipo de coisa. Eu lembro que na época o artesanato era considerado gambiarra, e hoje é obra de arte. finalmente, acho que a gente está alcançando o posto que merece. Você certamente ajudou no seu trabalho ali também na comunicação, a gente tenta cada dia contar essas histórias não só dos próprios artesãos, mas também do Brasil, dos Brasis, você comentou também sobre a exploração. Como que é visto isso? O design acho que ele tem o poder também de comunicar e de guardar histórias, e a gente tem visto mudanças radicais dos dois lados quando a gente fala de sustentabilidade. Estamos trabalhando cada vez mais com madeira certificada, tentando entender como desenvolver produtos até de bandeja de supermercado até caixa de envio de uma forma reciclável. Me conta o que vocês estão entendendo como próximos desafios quando a gente fala de sustentabilidade e ter o design como papel importante desse processo e se existe realmente um mundo ideal para a gente trabalhar. Vocês são otimistas em relação a isso? Eu sou otimista, senão eu nem estaria nessa área, eu acho, se eu não acreditasse muito e não visse um potencial nem nem, porque é muito otimismo para você trabalhar nesse segmento. Eu acho assim, quando você fala em sustentabilidade, não é só de material, é uma sustentabilidade financeira, é uma sustentabilidade social, me preocupa muito uma loja vir e querer fazer um pedido gigante e aí de repente não fazer mais daqui a seis meses e criar um pico irreal numa comunidade, isso é muito, tem várias situações ainda que para mim, o Sérgio está nesse mundo há mais tempo, para mim é muito novo, então eu estou aprendendo e eu acho que essa coisa até com os atesãos eles entenderem aproveitar totalmente o material que eles usam, porque às vezes por falta de conhecimento eu via muita sobre marcenaria que eles trabalhavam, esse entendimento de que a madeira mais barata não necessariamente é a melhor, a gente tem que saber comprar a madeira certa, assim como eles têm conhecimento de na hora que vai fazer um acabamento de taquara trançado para um forro, eles sabem o momento de escolher essa taquara, de fazer tudo para que ela não dê bicho, acho que também falta às vezes alguns conhecimentos em reaproveitamento de material, então eu acho que sustentabilidade também passa um pouquinho acho que na gente como comunicador nisso também, de passar essa informação, de tentar criar coisas que aproveitem ao máximo, de que eles tenham um ambiente saudável também para trabalhar, porque muitos acabam às vezes trabalhando na informalidade, entender que isso vai ser bom para ele, vai ser bom para quem está trabalhando com ele, então assim, no meu caso é um trabalho muito formiguinho e muito no começo ainda, ainda tem um caminho muito grande aí para alçar, e eu acho que na outra ponta é tentar fazer com que as marcas entendam isso, eu me preocupo muito com uma marca que queira comprar uma coisa, um produto desse, só porque está na moda, dizer que é cortesão e não tem um, isso não está dentro do valor do propósito da marca mesmo, isso vai ser expulgado, um cara vai comprar, vai dar aquele quito e não vai entender, então assim, eu acho que esse entendimento tem que ser dos dois lados, sabe, a gente ajudar o conhecimento levar para os artesãos, mas também a gente também tem que ajudar um pouco na outra ponta, sabe, entender a responsabilidade que eles têm nisso. Isso acontece com frequência também nos produtos que eu tenho criado junto com as comunidades, de uma loja fazer um pedido assim, absurdo para eles e eles passarem, por exemplo, um ano inteiro produzindo só para uma loja e de repente esse foi o único pedido da loja, depois isso não tem uma continuidade. Isso acontece bastante, então o que eu costumo falar para os artesãos é diversificar seus clientes, não aposte só em um cliente, porque isso acontece muito mesmo, da loja comprar uma coleção e trabalhar essa coleção durante um ano, um ano e meio e depois ela quer algo novo e ela busca outra comunidade para trazer algo novo. Então, se ele tiver diversificado esses clientes, eles conseguem se manter. Acho que o grande case de sucesso desses projetos que eu fiz no Amazonas é uma comunidade chamada de uma comunidade em Barcelos, são oito etnias que trabalham e eles hoje diversificaram, então eles não vendem só para um cliente, apesar deles terem épocas que eles tiram pedidos, vão tirar pedidos por seis meses, por exemplo, porque a produção está completamente cheia, mas eles conseguiram, eles são muito empreendedores, então eles, cada vez que eles precisam de mais gente para produzir, eles visitam outras comunidades e essas comunidades produzem para eles partes desses produtos que eles montam depois em Barcelos e despacham, então eles conseguiram manter uma rede, então se tem pouco pedido, eles... ...comunidades e aí vira uma rede, na verdade, e isso ajuda eles a manter esse equilíbrio do mercado que às vezes é sazonal, matéria-prima também lá às vezes é sazonal, porque depende muito da cheia e da baixa do rio, então de repente na cheia eles não conseguem matéria-prima porque a água acaba matando a matéria-prima deles e aí eles conseguem só coletar isso durante... quando o rio está baixo, então eles sabem todos esses períodos e às vezes o cliente também não entende isso, mas como? Eu vou ter que esperar seis meses porque você não tem matéria-prima, por que vocês não colheram? Então a gente tem que entender isso e a logística no Amazonas também é uma coisa absurda, tem comunidade que para chegar na primeira cidade são sete dias de barco, de canoa para levar o material para essa comunidade e às vezes as lojas, eu me lembro que já teve bastante problema com as lojas aqui em São Paulo porque elas não entendiam esse período, por que eles não me respondem, Sérgio? Por que eu escrevo para eles? Gente, a internet é uma coisa lá super difícil, o sinal é super ruim, mandar foto ter uma coisa complicada, então tem o seu tempo trabalhar com, tem um produto do Amazonas, tem que entender esse tempo, o time deles. Aí faz parte do charme, vamos dizer assim, porque tem que entender, eu acho, por isso que eu acho que a loja, a marca que resolve fazer um pedido, ela se ela não tem isso dentro dela, dos valores dela, ela não vai entender isso, ela não vai entender a espera, ela não vai entender que o transporte independe deles, às vezes o produto está pronto, a gente está com esse problema aqui, não está conseguindo um transporte que leve rapidamente, eu estou em Tiradentes, em Minas Gerais, eu não estou nem, imagina, numa comunidade, então assim, cada vez mais eu tento entender por que essa marca está querendo comprar esses produtos, porque senão vai ser uma parceria que vai ter uma vida curta nesse sentido, ela não vai entender o propósito disso que ela está fazendo, tem que ter uma paciência, o tempo das coisas é bem diferente do tempo antes de São Paulo, eu me lembrei de uma coisa engraçada, eu tenho um artesão que se chama Antônio, é lá de São Gabriel da Cachoeira, não, José Garcia de São Gabriel da Cachoeira, eu desenvolvi umas luminárias bem bacanas com ele, só que ele não tem esse time de negócios, de vendas, de fazer pedidos, ele é bem complicado em relação a isso, mas ele tem um material fantástico e as pessoas querem, então às vezes as pessoas faziam pedidos para ele de 10, 15 luminárias, aí ele colocava essas luminárias todas dentro do saco para despachar no barco, para Manaus, e aí ele ia com isso no caminho, as pessoas viam, achavam bonito, ah, me dá uma, ele passava ali, o outro me dá uma, três luminárias, despachava três para os clientes, só que ele não entendia que as pessoas iam ficar com raiva disso, ele falou, não, eu quero vender, eu preciso vender e voltar com o dinheiro para casa, esse era o interesse dele, hoje eles já entendem isso, hoje eles já conseguem reservar e fazer isso. O compromisso, e às vezes até se organizar, sabe, Ricardo, às vezes eles não têm ainda uma estrutura, o que eu vejo muito aqui é que geralmente se tem um modelo assim de mais alguém na casa ajudando a administrar, esses se dão melhor, o que é sozinho, o artesão e que tem que cuidar de toda essa parte que o Sérgio está falando, ele tem muita dificuldade, né, porque ele não sabe se organizar, então chega um pedido, às vezes ele não anota, porque quer guardar tudo na cabeça, e aí chega o outro, aquele fica para trás, então até isso, às vezes a gente precisa sentar e organizar, coloca aqui numa planilhazinha que você fez, você combinou, prometeu esse aqui, esse tem que sair primeiro, então tem todas essas, as internas tem essas histórias, né. Olha, essa comunidade de Barcelos que eu falei que é o grande case de sucesso, ela tem uma pessoa que administra tudo, um artesã que administra tudo, então hoje elas não dependem do Sebrae ou de mim ou de qualquer outra instituição para nada, por exemplo. Isso é o melhor dos mundos, cada peça que eles vendem, eles reservam 10% da venda dessa peça para viagens, para feiras, né, e hoje eles conseguem bancar as viagens, conseguem bancar as feiras, onde for, né, eles conseguem fazer isso, então tem que ter alguém para organizar, então eu acho que o sucesso desse grupo deve muito a ter uma pessoa que organiza tudo, né. É, no fim eu acho que todo mundo, até o próprio designer em São Paulo às vezes acaba não conseguindo desenvolver o trabalho criativo porque ele precisa pensar na entrega, no pagamento, na logística, é sempre realmente um impedimento, um impeditivo, mas nesse trabalho que eu estava fazendo de curadoria com algumas feiras internacionais, sempre surge essa pergunta, cadê o designer brasileiro, onde estão os designers, onde vivem esses criadores, cadê, né, então, eles sempre reclamam que tem muito pouco, os designers, não tem muita, quase não tem inscrições de brasileiros em feiras internacionais, tem uma série de problemas que eu imagino aí, mas, enfim, em tempos que a globalização está do nosso lado e ajudando muito em termos de logística, de comunicação e tudo mais, vocês acham que isso tende a melhorar? Como que é esse mundo ideal, assim, de realmente colocar o design e o artesanato brasileiro realmente presente no circuito global? Posso? Bom, a gente ainda não passa por isso, sim, a gente até tendo umas consultas nesse sentido, mas o que eu acho que é essa burocracia brasileira, né, isso é um impeditivo, sim, é um impeditivo para o pequeno artesão se formalizar, ele tem medo da formalidade, sabe, então, assim, esse básico já é difícil, né, a gente conversar com ele sobre isso, de ter uma meia, de ter, então, na hora que você fala de uma exportação, acho que o governo brasileiro não ajuda muito nisso, né, tem órgãos, eu sei, a PEC, né, para fomentar isso, mas eu acredito que essa burocracia nossa realmente é bem, é bem complicado, o Sérgio já está nesse momento aí, né, Sérgio, mandando para fora, você deve ter uma experiência melhor. realmente a burocracia atrapalha demais, a gente, sem falar o custo de transporte, né, de, muitas vezes a gente manda, vende uma peça para o exterior e o transporte é duas vezes o preço da peça, né, então, isso dificulta muito a venda para a gente, eu acho que o imposto para transporte hoje no Brasil, para exportação, a gente tem uma vantagem para a exportação do governo, né, se a gente estiver exportando a gente paga menos imposto, mas nada que alivie o valor do transporte para lá, existe toda a burocracia de liberação, de alfândega e tudo isso, né, que a gente sente que faz uma diferença enorme, então a gente não exporta mais justamente por causa desse preço, desse valor alto, participação nas feiras, a gente tem incentivo do governo, né, é lógico que esse incentivo já foi reduzido bastante, se a gente for olhar cinco anos atrás existiam muito mais incentivos para a gente participar de muitas feiras fora, hoje eu estou dentro de um grupo que chama Projeto Raiz, que ele é bancado pela Apex, que tem ajudado bastante nessa divulgação e participações de feiras e exposições fora do Brasil, eles concedem para a gente o espaço dentro das feiras que a gente escolher, né, mas, e aí, entra, a gente tem que bancar toda a estrutura, né, de stand, de transporte, que não é barato, né, hoje, mais ainda com o preço do dólar, isso vai ficar, eu acho que vai ficar mais difícil ainda com o dólar tão alto, então, não sei, se vai existir algum outro incentivo do governo para isso, mas, eu acho que vai ficar mais difícil agora. não tem, pelo visto, não tem uma solução aí no horizonte próximo, né, pelo visto. Eu acho que é isso. Vamos falar, então, Sérgio, você estava comentando antes da gente entrar ao vivo sobre esse seu momento de loja e tudo mais, e tem muito a ver com o que a gente fala sobre a logística, esse detalhe de globalização, imposto e tudo mais. Como que você enxerga tendo agora essa linha de frente aí do retail, de lojas? A gente está, muita pouca, as pessoas não sabem, quão complicado pode ser o mercado de design no Brasil quando a gente fala de das lojas e do mercado, de markup, de comissionamento, de importação de um estado para o outro, como que você enxerga isso nesse panorama de consumo do design? Está mudando? As pessoas estão consumindo mais online? Estão fazendo contas? Como que você vê esse resultado até no mundo pós-pandemia, se tende a melhorar um pouco? Eu acho que nesse período agora de pandemia, a gente teve que, acho que toda empresa teve que se reorganizar e pensar nessa maneira mais virtual de venda ou de apresentar produtos. Eu abri uma loja agora, mas no meio da pandemia, eu já tinha feito um acordo bem antes disso, mas eu precisei mudar também a atitude da minha empresa em relação à busca de clientes e tudo isso. Antes eu trabalhava só, eu só vendia para lojistas e acontecia o mesmo que acontece com os artesãos. Os lojistas às vezes fazem uma compra e aí você tem que passar exclusividade durante um ano, dois anos de quase tudo que você produz e acabou sendo inviável. Por isso eu achei melhor eu mesmo fazer a venda das peças do estúdio. A gente, funcionou muito para a gente na internet o Instagram. É uma coisa, uma ferramenta que funcionou para caramba. Hoje, a grande maioria dos orçamentos que a gente tira hoje são vindos do Instagram. Mais ainda do que as pessoas que entram aqui na loja. Então, essa é a nossa grande ferramenta. nós também acabamos colocando uma loja no nosso site, a gente consegue vender por lá e para vendas internacionais que está funcionando bem para o estúdio são parcerias com sites internacionais tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que eles conseguem fazer essa venda para a gente e a gente só produz e despacha isso para eles. Então, abriu esse novo mercado para a gente, principalmente esse mercado virtual de vendas por site e o fato de eu estar na loja também isso me eu estou do outro lado agora e eu entendo mais um pouco do que o lojista precisa do que ele me falava antes eu até entendo mais e eu acho que juntando os dois tanto a divulgação no Instagram quanto na loja tem funcionado bem para o estúdio e eu achei que seria ruim ter entrado nessa pandemia mas eu acho que foi uma cartada até acertada porque as pessoas hoje não estão viajando mais acho que esse é um tema de muitas discussões as pessoas estão mais em casa estão olhando mais para o que tem em casa e estão renovando a casa tanto no final do ano porque não vão viajar e isso foi um ponto positivo tanto que esse mercado de móveis deu uma crescida enorme nesse segundo semestre então as pessoas ficaram com muito receio no primeiro semestre e no segundo semestre todas as lojas todas as pessoas começaram a comprar tanto que em agosto já a grande maioria das fábricas que eu terceirizo que conseguem produzir os móveis para mim já não estão aceitando pedidos para esse ano só para o próximo ano então o mercado deu uma crescida boa justamente agora nesse segundo semestre dentro da pandemia ainda eu vejo a casa realmente saindo como protagonista uma vez que está todo mundo trancafiado em casa e também prestando atenção nesses detalhes e como é importante você respeitar o seu espaço e também imprimir um pouco da sua personalidade tanto as lojas quanto os designers têm reportado um ganho interessante de atenção de venda e acho que teremos aí pela frente um belo fôlego para trabalhar eu separei algumas imagens para mostrar um pouquinho sobre as digamos nuances do design brasileiro algumas coisas de trabalho que eu fiz recentemente e outras um pouco mais antigas mas eu queria dividir com vocês para falar que o design não tem cara o design brasileiro não tem uma cara específica ele se adapta a qualquer tipo de projeto qualquer tipo de atmosfera se o pessoal da produção puder colocar por favor são fotos da revista de algumas revistas que eu publiquei isso eu queria começar com essa imagem porque eu acho que ela representa bem quão longe a gente pode ir também nessa mistura de referências essa foto foi feita num casarão em São Paulo que tem algumas referências mais italianas e tudo mais a gente colocou uma peça de design bem provocante digamos assim do estúdio Mameluca junto com um biombo chinês e uma poltrona já mais contemporânea pode ir passando por favor essa já é uma peça de um designer espanhol e aí ali atrás a gente colocou um painel super brasileiro e tem essa mata mais exuberante também um pouco mais à frente esse é um clássico inclusive tem até uma peça do Sérgio ali no meio vocês vão poder ver a poltrona essa foto ela diz muito a respeito do meu discurso porque temos aí no primeiro plano não sei se vocês vão conseguir ver muito bem uma obra do véio que é um um artesão que que realmente ganhou aí os holofotes como artista aí já tem uma peça do lado do holandês do Martin Bass tem do Estúdio Rain que é essa mesa em formato de piscina então o que a gente tá vendo aí é um exemplo clássico de 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 quão experimentais a gente consegue ser também né imagina uma mesa em formato de uma piscina que é uma um desenho super contemporâneo né super de agora e do lado um clássico do nordeste brasileiro tem papel de parede tem tem tapete enfim é um uma brincadeira um pouco minimalista mas bem digamos ilustrativa né do do nosso discurso em seguida ah esse é um convite que eu tô fazendo pra vocês dia 20 desse mês eu começo um curso sobre design reclamando um pouquinho das tendências e falando um pouquinho sobre como que a gente pode treinar o olhar pra entender a história né por trás do design o que que representa os materiais tudo vai ser feito online com transmissão ao vivo quem tiver interesse vai no no instagram do arroba lab underscore figaro ou no meu mesmo arroba gaioso lá tem todas as informações pode seguir ah esse é um editorial que a gente fez trazendo um pouquinho de moda também né quando a gente fala de design brasileiro nesse caso em específico estamos falando de imobiliário mas também tem tudo que gira em torno desse desse universo né a gente fala de moda esse editorial também foi um pouco como um discurso político da época da chegada dos refugiados haitianos no Brasil então a gente quis também fazer um pouco dessa provocação usando peças de design brasileiro essa essa em questão do Ricardo ali do Ricardo Garrão Ferreira que também virou super queridinho aí das das revistas e também consegue eu acho que se adaptar muito bem com diferentes tipos de projetos né o design brasileiro ele realmente não tem uma limitação né de estilo e de formas e cores enfim e pode seguir para a última essa é uma foto que eu acho muito forte porque a gente tem aí peças de vestuário de marcas brasileiras e pode aumentar um pouquinho e uma cadeira que é um clássico também de um designer espanhol a venda na Mikasa que é uma loja que é o tempo do design global de peças brasileiras mas também internacionais mas só para encerrar dizendo que realmente quando a gente fala de design brasileiro o que vale dizer é a mistura é a personalidade é a essência é a coragem é o contato de histórias e eu queria falar para cada um dar dicas falar um pouquinho deixar as contas de Instagram e como que as pessoas podem conhecer melhor sobre o trabalho de cada um de vocês e também como que as pessoas podem começar a conhecer melhor sobre sobre o nosso fazer o nosso o nosso artesanato se tem sites e feiras específicas que vocês indiquem por onde as pessoas podem se atualizar no dia a dia Simone vamos lá a semana criativa é fácil de saber dela a gente tem o site semana criativa de tiradentes .com.br tem o Instagram semana criativa de tiradentes e tem um canal novo que a gente tem gostado bastante que é o YouTube que também chama semana criativa de tiradentes e no YouTube a gente está trazendo uma série de documentários amanhã vai ter um episódio novo são documentários de 15 minutos no máximo que falam de artesanos que tem esse trabalho e essa relevância aqui na região então agora a gente vai trazer um santeiro de Nazareno Nazareno é uma cidade aqui na região das vertentes de Minas Gerais já falamos já trouxemos artesanos de Prado São João da Rei então é muito legal porque acho que também falando um pouco do que você falou da gente conhecer um pouquinho do trabalho e da história dessas pessoas eu acho que o Instagram é maravilhoso porque o Instagram hoje em dia você encontra muito artesão que você nunca teria acesso graças a Deus hoje você vê o cara que está lá no meio do sertão ele tem um Instagram sabe eu acho que o bom do Instagram é na hora que você segue um se você conseguir encontrar um o Instagram já vai sugerir outros nomes e é isso que eu vou fazendo eu vou olhando eu sigo muito o Renan no Novos Para Nós ele publica muita gente legal Novos Para Nós você conhece o perfil dele e aí eu vejo um nome é um que eu já conheço outro que eu não conheço mas eu vou vendo o perfil e vou indo acho que é o jeito mais fácil da gente conhecer os artesanos as histórias o Instagram está aí ajuda demais é a ferramenta que eu mais uso Bom, para a gente ali no estúdio também o Instagram é a principal ferramenta nós temos um a gente está fazendo uma série também esse ano o estúdio completa 10 anos então todos os meses a gente está colocando um produto fazendo um vídeo com a história de um produto desde o conceito material quem é que faz onde é feito e aí a gente mostra um pouco desse processo criativo a gente tem um canal também no YouTube que consegue mostrar um pouco dessa criação e eu acho que feiras importantes quem quiser conhecer artesanato além da Semana Criativa tem a Fenearte que eu acho que é a maior feira de artesanato do Brasil que junta artesãos do Brasil inteiro isso é muito bacana acho que vale a pena você passar uns 5 dias lá para ver tudo porque um dia dois dias acho que não é suficiente para você ver mas uma coisa que eu acho que mais representa o artesanato local é você visitar as feiras locais as feiras de cada cidade ali você vai encontrar a essência de cada cidade o artesão o artesanato original então você consegue ter uma ideia do que é a cultura dessa cidade ou dessa região visitando a feira feira local mesmo eu acho que isso é bem legal pelo menos para mim o ponto de visita o principal quando eu estou conhecendo uma nova cidade é ir direto para uma feira local boa eu deixo aqui também os canais da Bulban para quem não conhece é uma plataforma digital que apresenta jovens criadores designers independentes e algumas peças mais experimentais a preços bem interessantes pelo fato de não ter lojas e meios de campo envolvidos eu diria também a feira na Rosenbaum que tem feito um trabalho bem interessante também eu não lembro exatamente a frequência mas é um canal bem interessante tanto no Instagram quanto fisicamente eu não sei como que eles estão fazendo agora acho que devem retomar em breve mas ali também é um campo de conhecimento de designers e artesãos de uma forma muito bem curada eu diria não sei talvez as próprias revistas vou puxar um pouco da sardinha para a gente Ziloni vamos fazer o que a gente gosta do papel eu sei que o brasileiro gosta muito da telinha do celular mas eu ainda faço votos que embora tenhamos aí muita informação disponível no toque do dedo mas que também as revistas e os jornalistas de design tem feito um trabalho muito interessante eu vejo aí alguns inclusive egressos de revistas importantes que estão investindo em contas próprias em blogs em sites e tudo mais e tem feito um trabalho de divulgação muito legal a Winnie que saiu da Casa Vogue e abriu o design do Ball o próprio Michel Lodge que também é da Casa Vogue então eu vou deixar vou até fazer um post amanhã no Instagram na minha conta de Instagram quem tiver interesse por favor vou colocar todas as dicas ali e o pessoal da Casa Arara provavelmente vai publicar alguma coisa também queria agradecer esse convite maravilhoso e essa companhia dessa tarde que delícia ouvir um pouquinho do universo de cada um de vocês e obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito aí para o Brasil eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falar da Semana Criativa é sempre um prazer um irrecusável convite eu gostei muito também dessa proposta do Casa Arara espero que seja um festival também cheio para ficar é muito gostoso saber que a gente vai ter dia só falar do Brasil da cultura brasileira eu fico muito feliz quando eu vejo isso então eu desejo que essa seja a primeira de muitas edições eu quero acompanhar muito tempo o Casa Arara Obrigada pela lembrança inclusive É verdade gente obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho e do trabalho dessas comunidades é sempre bacana ouvir outras histórias como a Simone está na outra ponta lá e eu acho que vocês jornalistas têm um papel importantíssimo nessa divulgação do artesanato e nessa reestruturação na verdade de recolocar o artesanato no lugar onde ele sempre mereceu então as revistas tiveram esse papel importantíssimo eu me lembro muito de revistas que quebraram assim antes quase não publicavam artesanato de repente começaram a fazer artigos grandes sobre artesanato isso mudou muito a visão do consumidor e dos lojistas então eu agradeço a vocês por ter feito isso também esse despertar e agora a gente vai ver o próximo passo do artesanato combinado também com tecnologia com impressão 3D com alquimias com bactéria então eu acho que os próximos capítulos vão ser bem interessantes e é o nosso próximo encontro espero que seja em Paris au revoir au revoir tchau gente obrigado até logo tchau